Seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, um aviso importantíssimo com relação ao pente fino que pode cessar benefícios, tá? Você precisa entender os seus direitos para você não passar aperto. E nós temos agora uma divulgação aí do ministro, né, Carlos Lupe, que diz o governo anunciou um pente fino de 800 mil benefícios temporários do INSS. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, esclareceu que nem todos os beneficiários serão convocados para perícia presencial, pois alguns casos, né, podem ser resolvidos por cruzamento de dados e inteligência artificial. Olha aí, ó, prestar atenção, né, aquela pente fino que eu falei em alguns vídeos atrás com relação à documentação, tá? Segundo Lupe, a revisão de benefícios sociais temporários como auxílio-doença deveria ocorrer a cada dois anos, mas ela não estava sendo realizada desde 2019, tá? O objetivo da revisão, segundo ele, é verificar a validade dos benefícios vigentes há mais tempo, né, para entrar na checagem de possíveis fraudes. Ninguém aqui é tribunal de inquisição, ele diz. Não, não estamos aqui para tirar o direito de ninguém. Direito é quem tem direito, diz esse ministro, né? Também destacou a utilização do cruzamento de dados, né, que evitará a formação de filas nos postos de atendimento do INSS, facilitando o processo de revisão, né? Estamos tratando de 40 milhões de seres humanos. Precisava lembrar isso também para os feridos, para os funcionários, né, que muitas vezes desrespeitam o ser humano, né? Não é um número financeiro que tem que ser discutido nessa hora. Eu quero discutir o número financeiro se dinheiro for mal aplicado, na corrupção, nos juros excedidos, né, impaticáveis, né, que nós temos visto. Nas taxas exorbitantes que nós temos, que fazem aumentar a dívida interna e externa brasileira. Escuta aqui, e gastar mais do que arrecada também não é problema, né? Você tem X de arrecadação e gasta com um monte de bobagem sem dar prioridade a nada. Isso também não é. A medida faz parte do plano do governo, né, para cortar despesas e cumprir a meta de zerar um déficit na conta pública, né? O ministro da Fazenda, né, informou que o governo deve bloquear, presta atenção, pessoal, 25,9 bilhões do orçamento federal. Olha aí, ó, tá? O INSS vai começar o pente fino pelo auxílio doença e BPC. A medida é uma tentativa do governo economizar 10 bilhões em 2024, tá? Programas como o BPC, né, que é o Benefício de Prestação Continuada, e o Auxílio Doença estão na mira do Ministério, tá? O Seguro Defesa é o programa que beneficia pescadores artesanais. Ele também vai ser fiscalizado, tá? O presidente do INSS afirmou que o governo vai cumprir a lei, tá? Que manda revisar esse tipo de benefício a cada dois anos. Isso não tinha, não vinha sido feito, né, segundo ele. A revisão do auxílio doença deverá vir em seguida. Quem estiver recebendo o auxílio doença por mais de um ano, será chamado para fazer perícia. Olha aí, pessoal, prestar bastante atenção, tá? Para apurar fraudes no seguro defeso, né, o benefício de um salário mínimo que o INSS paga para pessoas que dependem exclusivamente da pesca de pequeno porte, o governo quer usar, nesse caso, o banco de dados de estados e municípios, tá? Segundo eles, né, em todos os casos, diz que tem um gargalo, por isso o pente fino vai ser cirúrgico, e focar principalmente em benefícios suspeitos de irregularidade ou fraude detectadas pelo sistema, né? O pente fino funciona da seguinte forma. O INSS faz uma análise administrativa e verifica se existe algum indício de irregularidade no benefício. Se o INSS fizer a identificação, o segurado aposentado será notificado e tem 30 dias para apresentar defesa, tá? Mostrando documentos adicionais solicitados, tá? O Ministério da Previdência deve começar nas próximas semanas, né, em agosto, né, segundo eles, o pente fino. A medida é uma tentativa do governo para economizar, né? Estão fora do pente fino aposentados por invalidez e pensionistas com mais de 60 anos e que também recebem o benefício há mais de 15 anos e têm 55 anos ou mais, tá? Além dos portadores de HIV. Há um grupo de aposentados por invalidez e de beneficiários do auxílio-doença a salvo da revisão promovida. Está em andamento em todo o Brasil, né, a segunda etapa do pente fino do INSS. As cartas de convocação já foram enviadas e estão chegando aos beneficiários de auxílio-doença que estão há mais de dois anos sem perícia. Mas nem todos, né, do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, vocês, como vocês viram, devem ser convocados, tá? A resolução prevê, tá, que não poderá haver corte de benefício caso o cidadão não tenha mais a documentação que apresentou na data da concessão há mais de 10 anos. A não ser que esteja nos casos em que foram provadas a fraude ou má-fé. Quer dizer, você recebe o benefício há mais de 10 anos. Você, muitas vezes, nesse período, você fez mudança, uma faxina geral em casa, o documento se perdeu, você não tem mais a documentação que comprove na época, né, que quando o benefício foi concedido, através dessa documentação. E aí, o que que faz? O INSS não pode mexer, vocês viram aqui. Ele só pode, no caso, convocar essa pessoa ou cessar o benefício dessa pessoa, em último caso, se tiver provas de fraude ou má-fé. Aí, não tem como, né? O segurado com 60 anos de idade que ganha auxílio-doença, ele pode ser chamado para o pente fino e ter o benefício cessado. Olha aí, ó, quem tem menos de 60 anos. Isso porque o auxílio-doença tem caráter temporário. O INSS poderá converter o auxílio em aposentadoria por invalidez ou dizer que o beneficiário tem condições de retornar ao mercado, tá? Não descarta que beneficiário nessas duas condições recebam cartas chamando para revisão, tá? Ele orienta que esses segurados, mesmo sabendo que podem ter pagamentos cortados, compareçam à perícia, né, com seus exames, laudos. Na própria perícia, a situação deve ser esclarecida. É aquela exceção que nós falamos, os aposentados, né, de pensionistas com mais de 60 anos, que têm 55 anos e recebem o benefício a mais de 15 com HIV. Pode acontecer de chegar uma carta de convocação, e aí vocês viram. Mesmo assim, você tem o prazo para entrar em contato, agendar a perícia e comparecer com exames e laudos, tá? E lá na perícia você esclarece. De qualquer forma, estando protegido ou não, tá? O beneficiário, eles precisam estar com os documentos em guias, laudos atualizados, tudo pronto. Porque se for esperar chegar uma carta para você correr atrás de tudo isso, não vai dar tempo, tá? E você vai chegar despreparado para a revisão, tá? Quem é alvo do pente fino precisa se cuidar, pessoal. Após o recebimento da carta, aí você tem 5 dias úteis para agendar uma perícia através do telefone 135. Quem não atender a solicitação, né, e agendar a data, o benefício é suspenso. Quer dizer, pagamento é suspenso, tá? E você tem mais 60 dias. Se você não entrar em contato nesse período, o benefício é cancelado, tá? E aí, você tem que dar entrada tudo de novo. É aquela briga toda, tá? Bom, pago de forma mensal, né, para dois grupos de beneficiário, veja bem o BPC. É responsável por atender milhões de pessoas em todo o país. No entanto, é preciso que essas pessoas estejam atentas para não perder o benefício nos próximos vezes, tá? Estar atenta com o quê? O benefício é para atender idosos e pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. Além do mais, pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Em ambos os casos, é preciso seguir esse critério, tá? O máximo, né, que define o valor mensal recebido pela família não deve ultrapassar 353 reais, que seria um quarto do salário mínimo, né, 353 reais. O teto estabelecido com base de um quarto do salário mínimo. Além disso, a família também precisa estar inscrita no Cade Único, pessoal, né? Esse processo, ele deve ser feito presencialmente no CRAS. No caso das pessoas com deficiência, também é necessário passar por uma perícia. São esses que vão ser convocados para esse pentifino, tá? Então, é muito importante você saber, ficar atualizado com relação a essas documentações, que são essas notícias que eu acabei de dar, são as últimas, tá? Que saíram aí do Ministério da Previdência Social e do INSS. Então, vocês viram a importância de se preparar, estar com documentação atualizada, correta, com qualidade, tá, pessoal? Marcar a perícia assim que chegou a carta de convocação, cinco dias para você marcar. Agendou a perícia? Chegue cedo. Não se atrase. Na perícia, é como uma consulta médica. Entre, entrega a documentação, fale com o perito apenas o necessário. Se ele perguntar, responda, sabe, objetivamente, qual é o problema da sua incapacidade, qual é a incapacidade. Não adianta falar que tem dor na perna, dor no coração, dor no pulmão, dor no sei aonde, e não acabar falando do que é aquilo que te incapacita realmente, tá? Então, essas informações são importantíssimas. O INSS não está de brincadeira. Vocês viram a meta de economizar 10 bilhões, né? E o Ministério aí está com, da Fazenda, está com outras, né, com relação a funcionalismo, com outros benefícios, que a meta deles, sem ser do INSS, é de 25 bilhões. Quer dizer, olha que coisa. Então, não é brincadeira. Previna-se, procure aqui no canal, nossos vídeos, nós temos tanto conteúdo aqui, pode ajudar demais você. Para você que está chegando a primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, aproveite, como eu acabei de falar, todos os conteúdos, tá? Se você conhece alguém que está no INSS, que recebe benefício, passa essa informação, compartilhe essa informação, para ajudar essas pessoas e dar ciência. Indique o canal, que assim a pessoa vai ter conteúdos à disposição, para aprender, ter conhecimento, tirar dúvidas. Isso é muito importante, tá? Um likezinho para fortalecer o nosso trabalho, e uma dica importantíssima, se inscreva no canal. Por quê? Para você receber conteúdos atualizados em primeira mão. Pode ser uma informação que você está esperando, e nós vamos trazer aqui para você, assim, em primeira mão, entregado e mão beijada, e mastigado para você resolver algum problema. Então, você só tem a ganhar com isso. Meu amigo e minha amiga, muitos que estão comigo desde o início do canal, incentivando, ajudando, sabe? Fazendo com que o canal se transforme no que ele é hoje. Meu, muito obrigado. Que Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês, a família de vocês, com paz, saúde, prosperidade, alegria, amor. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço, e até os próximos vídeos.